Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar os produtos usados e acabados do mês de julho tem produtos novos que eu comprei pra conhecer, pra testar até te mostrei no vídeo de atualizados quem tá aqui sempre coladinha no canal sabe que eu gosto de mostrar os vídeos de usados e acabados onde eu dou as dicas e ali vou falando também o que que funcionou e o que que não funcionou e nos vídeos de atualizados eu mostro as compras do mês eu gosto de fazer o estoque fechado de fraldinha, de lenço, de pomada tudo que a minha filha tá precisando por mês e eu venho e compartilho com vocês no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo vai deixando o seu like aí tá eu entendo que você gosta através do seu like, através do seu comentário quando você engaja aqui comigo e o YouTube também entende que se você tá compartilhando, que se você tá comentando ele pode recomendar esse vídeo também pra mais pessoas e assim o nosso canal cresce cada vez mais eu vou começar na hora do banho e o sabonete já é um sabonetinho novo e diferente sabonete loção hidratante, esse aqui é da Pompom, que foi indicação de vocês eu pedi indicação aqui na comunidade do YouTube fiz as compras baseado no que vocês me indicaram e eu já comecei por esse que eu tava bem curiosa, foi o que vocês mais falaram tem uma semana que a gente tá usando ele contém manteiga de karité ele é hidratante, eu percebi que deixou a pele da Duda bem hidratada, bem macia isso eu gostei muito faz uma espuma legal que eu gosto eu sei que não é o mais ideal, mas eu gosto de ver aquela espuminha pra fazer uma boa limpeza sobre a fragrância aqui na caixinha tá até o cheirinho ainda e ele nem tá aqui na caixa mais é um cheirinho muito gostoso, muito suave só que ali no banheiro você acaba não sentindo muito então se torna um cheirinho suave que ele vai perdendo o cheirinho ao longo da semana foi o que eu percebi a Eduarda tem a pele seca então a gente tá abusando desses produtos são mais hidratantes e esse sabonete tá ajudando muito e na hora do banho também, shampoo e condicionador esse aqui novamente eu tô mostrando pra vocês porque, gente, não acaba, tá? principalmente esse shampoo aqui ele contém 400ml, é da Impala e mesmo se ele acabasse, eu compraria novamente eu gostei demais ele é muito cheiroso, deixou o cabelo da Eduarda cheirando por uns dois dias falei pra vocês que eu não tô lavando todos os dias o cabelo dela e o cabelo dela demora muito pra secar então pra não deixar ela dormir de cabelinho molhado eu gosto de secar com secador e aí dá um pouquinho mais de trabalho ali na correria eu acabo lavando um dia sim, um dia não e aqui não tá indicando pra nenhum tipo de cabelo específico mas também não tá falando que é pra todos os tipos de cabelo apenas uma informação importante que é pra ser usado a partir de 3 anos de idade, tá? Eduarda, ela tá com 2 anos mas não tivemos problema usando esse shampoo esse condicionador aqui tem uma quantidade que ele vai acabar e eu acabei esquecendo de comprar e o condicionador eu tô querendo trocar que eu já tô meio enjoada desse aqui o cheirinho vai e a gente se cansa, né? ele é muito bom mas é porque eu já cansei mesmo eu tô querendo trocar tô pensando em pegar dessa linha aqui eu não sei se tem condicionador mas se tiver eu quero comprar porque eu gostei demais o creminho de pentear a gente ainda tá usando esse aqui que é o da Nasca é o Aqua Kids esse é o Marshmallow e uma observação pra falar sobre ele, tá? ele já tá quase no finalzinho aqui eu gosto muito da linha de produtos da Nasca esse aqui é o segundo que eu tô usando no cabelo da Duda o outro que eu usei na Eduarda ele era próprio pra cabelo cacheado esse aqui não é com o cabelo molhado e deixando secar natural ele fica com o cachinho bem definido fica lindo agora quando ela acorda de manhã ou à tarde que eu quero pentear o cabelo dela desembaraçar e usar ele como um creminho de pentear mesmo sem enxágue eu preciso usar o dobro de produto então eu tenho que aplicar bastante, sabe? pra ele ficar com o cachinho bonito pra tirar o frizz então só essa diferença eu percebi que alguns produtinhos pro cabelo dela funcionam melhor com o cabelo molhado e outros dá pra usar com cabelinho seco pra você modelar e fazer um penteado não é o caso desse aí mas ele é um produto bom sim aí agora também na hora do banho, né? vou incluir aqui também que não é só na hora do banho que eu escovo o dentinho dela esse aqui é a pasta de dente do Malvatry Kids a linha infantil ele já acabou, tá? eu até comprei um novo que eu mostrei pra vocês no vídeo de atualizados a gente já começou a usar ele mas só tem uma semana que eu tô usando e aí eu mostro pra vocês no próximo Usados e Acabados porque não tá aqui hoje pra te mostrar eu comprei um da Oral-B aqui em casa o rendimento dele é cerca de dois meses dois meses e meio então pro valor que ele é acho que vale a pena você investir e pra fechar a hora do banho eu esqueci de falar do Cetafil que é uma loção hidratante maravilhosa foi recomendação da médica da Duda eu já falei sobre isso em outro vídeo mas pra quem tá assistindo aqui a primeira vez vou dar uma pincelada rapidamente a Eduarda ela teve muita alergia apresentou muita alergia ao produto que eu tava usando que é o sabão usei em excesso aproveitei a consulta pra pedir indicação pra ela de um hidratante corporal porque os que eu tava usando aqui não tava ajudando a pele da Duda continuava seca e também uma loção pro rosto que eu nunca usei por não saber qual que seria ideal eu tinha medo de usar o que eu tenho aqui e ela pôr o creme na boca mãozinha na boca passar no olho enfim por não saber usar eu achei melhor não usar nenhum e eu vou deixar aqui abaixo o link que é por lá que eu vou comprar agora que tá muito mais barato vai ficar aqui na descrição a pele da Eduarda mudou uma coisa assim impressionante tá muito macia e eu tô hidratando três vezes ao dia principalmente agora né dias mais frios banhos mais quentes a pele dela tava descamando tava ficando muito ressecada mesmo sempre foi só que agora tava ficando pior e aquela colônia é interminável né que ela vai vencer eu não vou conseguir terminar de usar ela é muito boa muito cheirosinha deixa um cheirinho de bebê mesmo bem gostoso só que ela não acaba nunca então eu tô sempre colocando ela aqui pra usar não consigo acabar com ela eu usei três pacotes dois pacotes são da turminha do bumbum que foi recebidinha aqui no canal que eu já te mostrei novidades dessa marca né eu gostei muito do lenço apesar dele conter misturas de fenoxietanol e parabenos mas na Eduarda não tive problema de alergia tá bom ele tem fragrância eu prefiro os lencinhos que não tem fragrância só que esses aqui também não trouxe nenhum tipo de alergia na região íntima esse aqui contém 48 unidades é da Evercare e esse aqui contém 50 unidades cada um então 100 unidades 148 com esse aqui esse é um lencinho da Evercare que eu tava apaixonada por ele ele é sem fragrância já fiz uma resenha específica somente sobre ele então se você quer saber mais sobre as substâncias sobre o lencinho mesmo que eu te mostrei todos os detalhes quantidade de água que tem nele tudo eu mostrei naquela resenha vai ficar aqui na descrição no total eu gastei 148 unidades de lenço que deu uma média de 5 lencinhos por dia pomada eu já gastei menos quantidades eu usei essa aqui que é a Geriaderme que eu sou apaixonada nessa pomada já falei com vocês em outros vídeos além da pomada que é maravilhosa porque ela contém vitamina D óxido de zinco e ela ajuda também tanto a tratar assadura quanto prevenir então é aquela pomadinha que me deixa tranquila para usar nas trocas durante o dia para uso noturno também e Eduarda ela não tem assadura quando ela está usando essa pomadinha aqui por isso que eu gosto tanto não é cara nessa embalagem aqui de 120 gramas eu sempre pego promoção dela de 19, 20 reais eu considero que eu usei a metade dela ainda tem a outra metade usados e acabados de agosto certamente eu vou mostrar aqui para vocês também agora vamos as fraldinhas deixei separado todos os pacotes aqui ó essa fralda aqui que eu fiquei apaixonada também já trouxe resenha foi um vídeo extra que eu trouxe aqui no canal se você não assistiu corre lá assistir vai ficar na descrição essa aqui é uma fraldinha noturna da Pampers é ajuste total essa aqui é o tamanho G e ela é tão fofinha né desenho de tirinha que eu te mostrei os detalhes lá na resenha ela segurou por 12 horas aqui em casa é uma fralda que me deixou assim muito segura eu gostei muito apesar do toque dela ser um pouquinho sacolinha como eu falei para vocês pelo preço da tirinha que não é barato eu queria muito tempo já comprar e conhecer essa fralda valeu a pena investir se fosse para comprar de novo pegaria no tamanho XG porque essa G aqui ela ficou boa mas acho que a XG ia ser mais adequada para o tamanho da Duda para cobrir melhor o bumbum mesmo assim não teve nenhum vazamento esse pacote aqui vem com 30 e desse pacote eu usei 19 unidades então vamos somando aí aqui ajuste total pacote com 16 essa fraldinha Pents também assim como a outra essas aqui são as fraldinhas da Evercare aqui eu gastei 3 pacotes cada pacote contém 24 unidades então somando todas essas fraldinhas foram 107 fraldas deu uma média de 3,5 né então geralmente são 4 fraldinhas que eu gasto todas as duas projetam muito bem aqui em casa segura grande volume de xixi não tem vazamento e você acaba fazendo menos trocas durante o dia então por isso acabei economizando limpeza das roupas continuo no amacitel e ainda tem bastante quantidade então mês de agosto vou mostrar de novo esse aqui ele é muito concentrado então no meu dispenser da máquina ele não desce eu acabo tendo que diluir por isso tem essa quantidade toda ainda só que o amaciante eu uso para casa toda tá não uso somente para as roupas da Duda não não tinha o meu queridinho IP que estava em falta gente tá difícil achar eu tô achando que todo mundo descobriu que ele é bom tá comprando muito e não tá tendo tá sendo difícil de encontrar essa aqui é a minha segunda opção que eu gosto também esse homo é o lavagem perfeita porque tem várias linhas né eu gostaria que você nesse momento aqui comentasse se você economizou no mês de julho ou se você gastou mais você consegue ter essa noção assim de gastos que tem previstos né além do que a gente compra ali planejado acontece doente igual esse mês né que a gente teve que comprar remédio para a Duda leva na consulta tem os gastos extras deixa seu joinha se você não clicou aí ainda isso me ajuda muito aqui no engajamento e na entrega do vídeo para mais pessoas também se inscreve seja muito bem-vindo muito bem-vinda tem vídeo aqui duas vezes por semana lista de enxoval dicas de resenhas variadas de produtos de bebê trazendo muitas dicas para vocês tem blog de rotina também então eu te vejo aqui no próximo vídeo tchau